O que foi, Morpho? Medo! Olá, amiguinho! Essa é uma aranha pequenininha! Olha! Olha! Está tudo bem! Ela só é curiosa! Acho que ela gosta de você! Mas quer saber? Você poderia morfar em uma aranha também! Ah! Ah! Oh, não! Tenho uma aranha gigante solta! Ah, nossa! O que você vai fazer agora, Morpho? Trampolim! Eu tô pronta! Quando você quiser, Morpho! Uou! O que será que foi isso? De onde veio aquela aranha enorme? Acho que eu ouvi ela rir! Isso é louco! Isso é louco! Nós somos os ladrões de almoço! Oh, oh, oh! E oh! Nos dê o seu almoço! Mas eu não tenho almoço! O dinheiro do seu almoço servirá! Não! Não! Quem é o próximo? Não! Não! Quem é o próximo? Não! Isso não parece bom! Salve ele, Morpho! Devolve o meu sanduíche! De jeito nenhum! Agora vamos pegar esses bandidos! Olha, Stein! É uma aranha gigante! É hora de sair daqui, Yorn! Amadores! Amadores! Oh, 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 oh! Nossa! Que herói! Você salvou a todos! E o meu sanduíche! E você não é tão assustador assim! Morpho! Morpho em um guimbaste! Mas que ótima ideia surpreenderam a princesa Lila e o seu papai com um castelo! Sim! Desse jeito eles têm um lugar pra ficar quando nos visitarem! Morpho! E com o Morpho e o raio de vida do Professor Rashid, terminaremos rapidinho! Morpho! 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 Caminhão! Morpho! Obrigado! Nos vemos daqui a pouco, pessoal! Veja mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Seria tão bom ter um castelo. Não se preocupe, temos material suficiente para construir um novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Carre-tempo! Isso mesmo! É melhor você correr! Sem dragões na minha se... Vila! Estamos ricos, Stein! Sim! Talvez possamos parar de roubar agora! Não! Podem devolver este tesouro, Sacrimandas! Vamos lá, Yorn! Sua sorte encerrou-se agora! Rápido! Outro carro! Sem graça! Fez esta maquinaria, bom senhor? És um feiticeiro? Oh, não! Eu sou um cientista! Que curioso! Bom, se o senhor tiver... Parece que papai divertiu-se muito aqui! Bom, vocês são bem-vindos para nos visitarem sempre que quiserem! A gente mesmo corre-tempo! Esse corre-tempo especificamente foi desenvolvido... Haha! Eu acho que vamos! ...cidade da luz em nosso universo! E após dividirmos ela, conseguimos chegar a diferentes métodos de viagem! Tá bem! Essa tem que ir! Morpho! Morpho em uma máquina com serra! Corte essa árvore, Morpho! Morpho gosta de cortar a árvore! A tempestade de ontem derrubou muitas árvores! Precisamos cortar elas direitinho, senão elas podem cair de repente! Isso pode ser muito perigoso! E o Morpho adora cortar árvores! Hum! Ah não! Olhe! Santos tubos de ensaio! Você está bem, Professor Rashid! Essa é minha última invenção! Tudo que eu acerto com ela fica muito grande... Ou muito pequeno! Ah! Legal! Morpho, corta a dor! Ah não! Morpho, pare! Oh, Morpho, pare! Essas árvores não precisam ser cortadas! Ah não! Morpho cortou árvores demais! Minha linda floresta sumiu! Onde os animais vão morar agora? Vai demorar muito tempo para as árvores crescerem de novo! Morpho, desculpe! Morpho, desculpe! Espera! Eu tenho uma ideia! Professor Rashid! Me empresta a sua invenção nova? Ah! 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 O que será que os dinossauros de brinquedo estão fazendo, Morpho? Morphe, em um pterodáctilo! Oh! Ótimo! Vocês vieram me salvar! Eu estou preso nessa ilha e tá cheio de... Monstros gigantes! Eles não são monstros! São os dinossauros de brinquedo! Espera! Eles vão te comer! Não se preocupe! Eles não são assustadores! Eles são meus brinquedos! O raio de vida do Professor Hashid deu vida a eles! Uau! Sério? Morpho! Morph em um T-Rex também! Isso é incrível! Agora vamos brincar! Agora vamos brincar! Tchau, tchau, amigos! Tchau, tchau, amigos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!